Olá, bem-vindo a mais um Abrigo no Temporal. O salmo da nossa meditação e que eu quero ler com você hoje é o salmo de número 42 e nós leremos os versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem a toda hora onde está o seu Deus. Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Esse é um salmo de lamento, um salmo em que o autor, ele expressa uma profunda, um profundo anseio, um profundo desejo de estar na presença de Deus. Uma das razões de estarmos fazendo essa meditação é porque muitos de nós, num momento de crise como estamos vivendo, passam a fazer perguntas. E é interessante porque algumas pessoas se sentem desconfortáveis em fazer perguntas, como essa que está sendo feita aqui pelo salmista. Onde está o meu Deus? Onde está Deus? Essa pode ser a pergunta que você está fazendo agora. E uma das razões para que essa pergunta esteja sendo feita é exatamente o medo. E ao preparar essa meditação, me lembrei de um livro do Francis Schaeffer, em que ele aponta três tipos de medo. E eu quero falar de um deles. O medo do impessoal. E quero ler um trecho aqui do seu livro para clarear a nossa meditação. Diz assim, Se vivemos na luz da doutrina que dizemos crer, essa forma muito básica de medo, o medo do impessoal, se dissolve. É que os pais cristãos dizem a criancinha que tem medo de ser deixada sozinha quando a mãe sai do cômodo. Não é algo complexo. É tão simples e profundo quanto a existência de Deus. A criança tem medo de ser deixada sozinha no escuro com a situação impessoal. E nós podemos ficar ali e consolá-la, mas eventualmente o pai ou a mãe terá que dizer. Mas você não precisa ter medo, porque Deus está aqui. É uma verdade profunda, não só para as crianças. Na realidade, a glória da fé cristã é que as pequenas coisas são profundas e as coisas profundas são surpreendentemente simples. Por isso, quando a mãe ensina ao filho que Deus está ali com ele, à medida que a criança cresce e chega a saber por si mesma que há boas e suficientes razões para se conhecer que Deus está ali, isso tem significado em um sentido profundo que provará ser suficiente durante toda a vida por meio de suas peregrinações filosóficas, bem como no escuro da noite. Veja, meus irmãos, o que Schaefer está nos dizendo aqui e está em total consonância com esse salmo, talvez seja a verdade mais linda do cristianismo, é que Deus é um Deus pessoal. Deus não é uma imagem projetada na nossa mente. Deus não é apenas uma sensação psicológica de que alguma coisa está aqui a nos ajudar. nada disso. A Bíblia diz, e a tradição cristã afirma isso há muitos séculos, que Deus é um Deus infinito e pessoal. É por isso que o salmista clama pela presença de Deus. E a imagem que ele usa para ilustrar isso é exatamente desse animal sedento, que ali no deserto não sabe para onde correr, não sabe onde vai encontrar água nele, e começa dizendo da coça, e esse anseio por sua sede ser saciada ao encontrar aquele manancial de água. meu querido, minha querida irmã, meus amigos que têm acompanhado a gente aqui nesses devocionais, nessas reflexões pastorais, eu quero te dizer que o lamento é muitas vezes dizer exatamente isso, onde Deus está. Essa aparente ausência de Deus não pode, de forma alguma, conflitar com a fé e a esperança que nós precisamos ter nesses dias, em que parece que Deus se distanciou de nós. Parece que ele se distanciou de nós. Mas o anseio da nossa alma é respondido quando nós oramos, como o salmista está fazendo aqui. Nós podemos e devemos perguntar à nossa alma por que está abatida? Por que se perturba? E essa é a questão que nós levantamos nesses dias, sem sombra de dúvida. Ao mesmo tempo que fazemos essa pergunta, nós recebemos de Deus a resposta que é uma confiança firme, que está aí no último versículo desse Salmo. Se você está com a sua Bíblia, leia. Olha a pergunta. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas a resposta vem quando essa presença maravilhosa de Deus invade o coração do salmista com segurança e ele diz Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Só existe uma possibilidade de crermos com fé completa. A possibilidade de que nós nunca, ainda que venhamos a perguntar, nunca duvidemos de que Deus, Ele é infinito e pessoal. Sua presença é real e sua resposta ela vem pronta, ela vem rápido. À medida que esperamos, nós desejamos que essa água alcance a sede das nossas almas, que essa água nos faceie, que essa palavra de Deus hoje encha o seu coração de esperança, que essa palavra de Deus possa te guiar nesse dia para que você ore com o salmista. Vamos orar. Senhor, queremos que a nossa sede mais profunda da alma seja saciada por ti. Queremos, Senhor, como a corça deseja por águas, perdida, Senhor, no deserto, sem saber onde encontrar. Nós estamos assim também, Senhor. Não sabemos aonde está a água, mas sabemos que devemos continuar caminhando, perseverando. E é a tua palavra que é a luz para o nosso caminho. Então, Senhor, sob a tua ordem, debaixo do teu designio, nós queremos dizer que continuaremos confiando em ti e caminhando rumo a essa água que sacia a nossa sede. Jesus é a fonte da água viva e nós queremos que ele agora nos sacie, nos alimente e tire toda a perturbação da nossa alma, tire toda a inquietação, tire toda a dúvida e toda a ansiedade. Ó Jesus, pedimos no poder do teu Espírito, em concordância com o Pai, bem a saciar a sede da nossa alma. Pedimos isso, humildemente, pedimos isso por misericórdia. Que o Senhor te abençoe e alimente a tua vida, far-te o teu coração de paz nesses dias. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL